Durante o fim de semana, Ponte de Lima acolheu mais uma edição do concurso de saltos internacional, um evento que bateu um novo recorde no número de participantes. Ponte de Lima é terra rica da humanidade, Ponte de Lima é realmente um sítio onde apetece estar e voltar. Portanto, estes eventos é isso mesmo, é nós conseguimos promover a região ao mais alto nível, pelo desporto, equestre, através do cavalo nós conseguimos comunicar para o mundo, portanto, facilmente conseguimos colocar Ponte de Lima na rota internacional do cavalo e não só, portanto, dos líderes da opinião e sem dúvida que nós conseguimos com isto trazer um grande retorno para a região. É o ano recorde de cavalos a competir no concurso internacional, é um ano em que nós conseguimos ultrapassar a fasquia dos 250 cavalos num evento de obstáculos, é considerável. Já estamos a trabalhar nos próximos eventos, já estamos a trabalhar no próximo ano, portanto, sem dúvida que estamos a trilhar um belíssimo caminho de promoção de excelência a toda a região. O desporto equestre continua a ser uma grande aposta do município de Ponte de Lima. É já hoje uma referência nacional e internacional no que ao turismo e ao desporto equestre diz respeito, muito pelo facto de nós termos, ao longo dos anos, construído um projeto com um conjunto de iniciativas de enorme qualidade. A Ponte de Lima faz parte já hoje, indiscutivelmente, da rota nacional do desporto equestre, também do turismo equestre que tem tido ao longo dos últimos anos um incremento muito significativo, quer não apenas na área urbana, mas fundamentalmente muito ligado ao desenvolvimento rural. Hoje já temos, inclusivamente, algumas rodelarias, o que significa que há aqui também uma ligação muito grande entre estas duas atividades e aquilo que é o mundo rural e aquilo que tem a ver com o cavalo, que é hoje, como se sabe, um dos tex-libres do nosso país e é um dos grandes produtos que nós exportamos para os quatro cantos do mundo. Cavaleiros de várias nacionalidades estiveram durante estes dias em Ponte de Lima, num evento que a organização considerou ter superado todas as expectativas.